Então, as primeiras palavras são para a Inês, com estas quatro palavras, ela tem que desenvolver uma boa ideia e convencer-nos a investir dinheiro no seu negócio. Muito bem. Então vá, as palavras são... Tem que fazer por ordem? Não. Então, o que eu busquei... As palavras são, diz-liz. As palavras são, ok, as palavras são palhaços, barrinhas de proteína, Wi-Fi e verde. Então vá. Muito bem. No minuto. Então, estou aqui a desenvolver uma app que funciona mesmo sem ter Wi-Fi, cá está. Pim! Sim, até porque há aí muitos palhaços que dizem que só podemos usar apps quando há Wi-Fi e que consiste basicamente em criarmos barrinhas de proteína, que não existem castanho, existe chocolate, existe, mas não existe verde e portanto, cá está, era esta a minha ideia. Mas não se percebe a ideia, doutora. Qual é a ideia? Então é uma app que faz barrinhas de proteína verde. Ah, boa! Investimos ou não? Zero. Não, também não quero investir nesta ideia. Vá, seguinte concorrente, és tu, Joana, e as tuas palavras são, podes passar a ler. As minhas palavras são papagaio, televisão, gravata e cozinha. Ok, então começa o teu tempo agora. Qual é o teu serviço, Joana? O meu serviço é uma aplicação que toda a gente pode já descarregar, já tem aqui um QR Code. A aplicação é a seguinte, a pessoa descarrega um papagaio e fica com o papagaio no seu telemóvel para qualquer momento em que precise e depois ele reproduz todos os momentos de televisão do mundo que foram protagonizados por pessoas de gravata, sei lá, um José Rodrigo dos Santos, uma lista de todo o mundo, consegue reproduzir. E é que, três segundos? Não, não, três, e seis, seis, três palavras. E, sobretudo, isto tem uma utilidade grande que é, vem com um poleiro também, onde vocês podem colocar esta aplicação, como se fosse de facto um papagaio, na vossa cozinha. Ah, cá está. Ah, pronto. Qual é o intuito, qual é o objetivo de ter a aplicação? É decorativo. Ah, decorativo. Eu gosto muito que a Joana, a Joana, a Joana, brava, muito bem, é o punho de dinheiro aqui, eu gosto, a Joana começou a ficar nervosa e começa a dançar-me, quando a Joana fica com os nervos, começa a dançar no mesmo sítio. Ok, vamos lá, a última é minha e as palavras são pvides, marketing research, escaparate, escaparate e 5G. Ok, então vá, o tempo começa agora. Então eu queria aqui apresentar-vos uma aplicação que o que faz é um marketing research, portanto uma procura de marketing, não é, diz-nos, quem vende a preços mais baratos e nas melhores localizações, pvides. Já estão a aplaudir. E esta aplicação só funciona com a nova tecnologia 5G, portanto a partir do momento que metem esta aplicação no vosso telefone, ficam imediatamente com 5G no telefone, não é, para utilizar e o que nos diz é em que sítio é que os pvides se vendem no escaparate, numa loja com um bom escaparate. Incrível, sim ou não, compram a minha aplicação ou não, muito bem, muito bem, quero um milhão de euros logo para começar. Muito bem, muito bem. Às vezes as melhores ideias começam assim.